Olá meus amigos, meus inscritos nesse canal, que Deus esteja com vocês, cuidando da sua vida, da sua família, cuidando da sua saúde, aumentando a sua fé nele, que a nossa fé é tão pequenininha, pedimos para Deus todo dia, para que Deus nos possa dar direção, aumentar a nossa pequena fé nele, pedir perdão para o nosso pecado, porque se nós confessarmos o nosso pecado, na palavra de Deus fala lá em 1.9, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, que mais queremos, né, do que a salvação e o perdão dos nossos pecados, né. Vou louvar o Senhor, o mais lindo do cantor Cristão, o lino 498, A Bela Cidade. Se vocês quiserem, podem louvar comigo, fazendo dueto comigo, tá bom? Pelo lindo da Bela Cidade, construída por Cristo nos céus, é murada, puxas, de Deus. A Bela Cidade, construída por Cristo nos céus, é murada, puxas, 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 é murada, amém. Rode de 2.7. A Bela Cidade. A Bela Cidade. Mais na Bela Cidade. 1.120, Bela Cidade. E a Bela Cidade. Se vocês quiserem, não três, não cinco prazer, puxas, é andado. E osbreads são os maiores que a partir de naquela vida. Nem tristeza, nem dor, nem gemidos Entrarão na mansão paternal Metade do coro celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade das glórias celestes Jamais se contou ao mortal Em rios, nas vestes brilhantes Nas coroas que os santos terão Quando o Pai, ao chamar e disser-lhes Recebeu o eternal baladão Vendidos que os santos na glória Usarão o azul de ouro e cristal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Olha o que fala aqui, hein? Nem metade da glória celeste Jamais se contou a nós, homens pobres e mortais Como somos, não? A Palavra de Deus fala da bela cidade, das vestes brilhantes Para das coroas que os santos terão E quando o Pai chamar, fala assim, ó Recebei o eternal galardão, meu filho Vamos estar sempre prontos, esperando a volta de Jesus Sempre, ele pode nos chamar, como ele pode voltar também, né? Não sabemos Por isso, devemos estar com aquelas cinco virgens prudentes Ou como o homem que tranca a sua casa, né? Fica preparado para não ter problema à noite o ladrão chegar, né? E invadir sua casa e vai fechar bem, né? No nosso caso, nós vamos estar com o nosso coração Com as nossas vestes limpas, esperando Jesus Vamos orar para isso, vigiar, né? Pedir para o Senhor direção Pedir perdão para os nossos pecados Pedir aumentar a nossa fé nele E forças a nos ajudar a transmitir as boas novas Que é a salvação em Cristo Jesus Essa boa notícia, que são as boas novas, né? Que o homem ainda tem essa oportunidade De trilhar esses caminhos santos Caminhos com o Senhor Mesmo que esteja neste mundo, né? Trabalhando, estudando, cantando Orando, louvando, né? Sempre climes com o Senhor Deus te abençoe, amém? Até o próximo vídeo